Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu trago pra fazer depois de Sonic, o filme que foi pedido da escrita em, acho que Maria Luisa França. Então se você tiver assistindo recentemente na TV aberta ou em qualquer outra parte de streaming ou site espirato como eu falei no outro vídeo, já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que tudo de tempo sobre a TV aberta aqui no canal, também lembrando que nós vamos chegar a 90 mil inscritos, rapidinho, o tempo passou bem rápido, então se você viu que só falta um inscrito aí já se inscreve aí embaixo, que praticamente até o dia 20 a gente completa 90 mil e depois tem quem sabe 100 mil, se você estiver assistindo aí bem depois do dia de 2021, já se inscreve aí embaixo para formar 100 mil inscritos. Então sem mais enrolações, deixa seu like aí embaixo e partiu para o vídeo. O título original Sonic the Hedgehog, ou no Brasil e em Portugal Sonic o Filme, é um filme nipo, extraordinário de ação, aventura, comédia e ficção científica distribuído pela Paramount Pictures e com base na franquia de jogos eletrônicos publicado pela SEGA. O filme é dirigido por Jeff Fowler, em sua estrela de direção em longas metragens, com um roteiro escrito por Pike, Casey e Joss Miller. O filme é instalado por Ben Schwartz, com a voz do Sonic, o Ouriço e Jim Carrey como o Dr. Robotnik, o inimigo do Sonic, ao lado de James Marsden, que sempre sofre com os animais falantes, e a Chica Sampter. No filme, Sonic se une com um xerife da cidade chamado Tom para escapar do governo e derrotar o desprezível Dr. Robotnik, que quer roubar os poderes do Sonic para sua robótica. Em 2003, a Sony Pictures adquiriu os direitos de filmagem da franquia Sonic e da SEGA, e em 2014 teve uma adaptação e desenvolvimento. Já o Fowler foi contratado para dirigir o filme apenas em 2016 e fez sua estrela na direção de longas metragens com o filme. O filme teve um custo aproximado de 81 a 95 milhões de dólares, exatamente. E em sua... E deu um pausa aqui. Acho que eu falei tudo não. Vou falar de novo. O orçamento do filme foi de cerca de 81 milhões a 95 milhões, aproximadamente. E em sua receita mundial faturou cerca de 306 milhões de dólares. Ou seja, foi um ótimo rendimento para um filme tipo esse aí de game. E como foi um sucesso total, já tem um lançamento aí que vai ser Sonic 2. E quem sabe aí já tem um Sonic 3 em desenvolvimento, mas ainda não. Só tem um Sonic 2. Mas está programado aí para ser lançado em 2022. E quanto a... Quanto a crítica, no outro momento o filme possui uma taxa de aprovação de 64%, com base em 208 avaliações, com uma classificação média de 5,85 barra 10. Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que se você tiver gostado desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que eu estou de tempo sobre a TV aberta aqui no canal. Também lembrando que meu canal de game está na descrição. Corre lá, se inscreve lá também. Sem mais enrolações, eu vou estar assistindo até o próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. E mais uma coisa ainda, 90 mil inscritos aí, como eu falei no começo. Se você viu que ainda não chegou, já se inscreve aí embaixo e ajude a gente a bater 90 mil inscritos. E depois ajudar a gente a bater 100 mil inscritos. Então, até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.